Ei, 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 ô, já comi, ei, muita puta Ela fode que é uma beleza no carro ou na rua Ela fode que é uma beleza no carro ou na rua A Patrícia, a Carine, muita puta A Andressa, a Bruninha, muita puta A Sabrina, a Juliana, muita puta É no carro ou na rua, é no carro ou na rua Nós fode sem sentimento, essas filha da puta A Patrícia, a Carine, muita puta A Andressa, a Bruninha, muita puta A Sabrina, a Juliana, muita puta Chupa gostoso, chupa gostoso, chupa gostoso, chupa gostoso Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau Menor PL, catu, cucuzinho, ela gosta de sexo anal Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau Menor PL, catu, cucuzinho, ela gosta de sexo anal A Patrícia, a Patrícia, a Carine, muita puta A Andressa, a Bruninha, muita puta A Sabrina, a Juliana, muita puta Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau Chupa gostoso, novinha, lambuza a cabeça do pau DJ Ciclone, ô moleque brabo Me botou gostoso e arrebentou o meu cabaço Tá carimbado o nome do ciclone na favela Tá carimbado o nome do ciclone nos paredão É só pedrada, é só lançamento É só míssil, é só míssil, porra Tá carimbado o nome do ciclone na favela